Fala pessoal do canal, beleza pessoal? Tudo bem com vocês pessoal? Tá gravando mais um videozinho aqui rapidinho Como você está monetizando o seu canal aí Você que tem um sonho aí de ser youtuber Quem sabe aí começar a ganhar uma grana do youtube É possível sim hein pessoal É possível que o canal pequeno ganhar sim pessoal É só você persistir aí Persistir Gravar uns videos aí Não ficar muito tempo sem postar video E eu vou estar ensinando pra vocês né pessoal Muita gente tem medo de ensinar ao próximo né Aquilo que já sabe Com medo de que a pessoa vai tomar o seu lugar Ou também que vai começar a ganhar algum dinheiro Mas não tem nada a ver É como se você é um funcionário novo Entra na empresa O funcionário mais antigo não quer te ensinar Porque tem medo de você tomar o lugar dele Tomar o emprego dele Muita pessoa pensa assim Mas não tem nada a ver né pessoal Então eu vou ensinar aqui o passo a passo É os requisitos que precisa né Pra 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 você tá ganhando aí Depois eu vou estar mostrando que é possível sim que eu já tô ganhando Eu já tô ganhando e E a meta é só crescer se Deus quiser Então você vai vir aqui Eu tô no canal da minha filha aqui Só tem 17 inscritos Eu tô no celular né Coloquei aqui a versão para computador né Você vai clicar aqui versão para computador Deixa eu mudar aqui de novo Que eu mudei Então você vai por versão para computador Aí você vai clicar aqui Vai por seu canal Aí você vai vir aqui Clicar nesse azulzinho aqui YouTube Studio Do lado ali do personalizar o seu canal Aí vai tá Vai tá aqui algumas Alguns dados aqui né Escrito atuais e tal Aí você vai clicar aqui no cifrão Do lado Do lado esquerdo aqui da tela Tá vendo o cifrão ali Penúltimo ali Ali ó Monetização Que é aquele cifrão Aí vai abrir essa página aqui pessoal Ó O YouTube Não sei em que ano Que passou a ter Essa 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 regra mínima Aqui para você monetizar O seu canal Que aí você precisa De mil inscritos E Quatro mil horas Quatro mil horas De exibição Necessário ter Quatro mil horas De exibição Quatro mil horas Eu não sei Não sei Quantas Quantidades De views Que precisa Mas precisa de Quatro mil horas Você precisa de Bater quatro mil horas E mil inscritos Nos últimos doze meses Pessoal Não é difícil Isso aqui tá Não é difícil É Não é impossível Eu tava ganhando Na média Cem inscritos Por mês Postando meus vídeos De gambiarra De De Unbox aí De gameplay Eu alcancei isso aí Em pouco mais de um ano né Eu alcancei E bati já As quatro mil horas Após Ó Eles vão enviar o e-mail Quando Você tiver qualificado Ó Tá vendo o verdinho aqui Eles vão estar enviando Quando você tá qualificado Após acontecer Isso com o meu canal Eles enviaram o e-mail Que eu tava qualificado Depois vai tá aparecendo Essa Essas três Você vai ter que fazer Mais três passos Após ter feito isso Você vai ter que Tô explicando tudo certinho Pessoal Já merece um like aí E quem Quem não foi inscrito aí Quiser se inscrever no canal Você vai ter que fazer Três etapas Pra Aqui A primeira Que tá Que tá aqui Tá meio cortada aqui Essa aqui ó Conheça os termos Do programa de parceria Você Você vai Vai ter um negócio Para os seis leis Vocês aceitam E já era Esse é o primeiro passo Vai ter alguns Algumas Falando algumas coisas Que não pode O que pode O que não pode E tal A segunda etapa Você vai ter que se inscrever No Google AdSense O que que é Google AdSense? Por aqui Que eles Que o YouTube Paga 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 o dinheiro Que você tem Tem pra receber Você vai ter que Se inscrever lá Vai ter que colocar Seus dados Tudo certinho Vai ter que colocar O endereço Porque quando você Colocar o endereço lá Quando você fazer Dez dólares Eles vão estar enviando Uma carta lá Com um código Para você Para depois Quando você Completar cem dólares Para você estar retirando Com dez dólares Eles enviam a carta E só pode retirar dinheiro Com cem Cem dólares Cem dólares Na conta do Google AdSense Uma coisa também Que eu tenho Para falar Do Google AdSense Que eu estava pesquisando O YouTube Atualiza primeiro Do que esse Google AdSense O YouTube Atualiza diariamente O quanto que você Dei para ganhar E nesse Google AdSense Atualiza mensalmente Tá? Então lá No Google AdSense Vai estar Zero, zero, zero Mas no YouTube Já vai estar Contabilizando O que tem dinheiro Que eles vão mandar Eu não sei Que dia que fecha lá Mas fecha Acho que dia 20 e poucos De cada mês Que fecha Beleza? E a terceira etapa A terceira etapa É você vai solicitar Uma análise Para ver Se os seus vídeos Podem ser monetizados Se você não Se não tem Direitos autorais Se não tem nada Nada que impeça De ele ser monetizado Se você não posta Nada de De outras pessoas Se você pega Vídeo de outras pessoas Não Vai ser monetizado Eu tenho até um vídeo Que eu gravei Da televisão Mesmo Que eu gravei Tem um vídeo Do PlayHide De um YouTuber De Free Fire Eu nem Tentei monetizar ele Porque eu sei Que não seria monetizado Mas ele está lá Ele está lá Isso não me impediu De eu ser parceiro Do YouTube Eu não solicitei Daquele vídeo Que é a próxima etapa Que eu vou estar falando Que você tem que solicitar A monetização De cada vídeo Tem um vídeo No canal Que eu falei Isso esses dias Que eu estava Com 1.100 inscritos E não via E não via Propaganda Que gera 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 o dinheiro Para o canal Então eu não via Gerar essa propaganda Eu achei estranho Depois eu fui pesquisar Você tem que No meu caso Eu tive que ativar Vídeo por vídeo Que eu mexo no celular Mas para o notebook Tem como você Monetizar todos Que é agora Que eu vou falar disso Então você vai solicitar Uma análise Na terceira etapa É muito rápido Essa etapa Você solicitou A análise E no mesmo instante No meu Já foi aprovado Aí Por última etapa Vou estar postando Aqui para vocês Aqui no meu YouTube estúdio Ó Hoje Eu estou com 1166 inscritos Eu tive que Eu já gravei isso Mas vou estar falando Aqui rapidamente Eu tive que Deixar esse sinalzinho De cifrão que verde Em cada vídeo Até mesmo Nos que eu posto Que eu vou postando Eu tenho que ativar Que eu tenho que vir aqui Nesse lapizinho aqui Lapizinho Monetização Ativar todos Esses azuzinhos Que são Todos os tipos De anúncio E salvar Aí ele fica Ele era cinzinho Fica verde Que já está ok Está monetizado E se ficar amarelo É que ele está monetizado Mas com restrições Dizemos assim Que ele Vai aparecer Menas propagandas Dizemos assim Então pessoal É isso É Acho que deu para resumir E é basicamente isso É isso Que E isso que acontece Ó Atualmente Eu estou com 5 dólares Aqui Um pouco mais de 5 dólares Quando eu bater 10 Eles vão estar enviando Aquela cartinha lá Que já está Meu endereço certinho Com um código Que esse código Eu não posso perder Depois eu vou precisar dele Mas isso aí A meta é só crescer Não é impossível Acredite Persiste nos seus sonhos Que Que tudo É possível aí Beleza pessoal Até o próximo vídeo aí Deixa o like aí Se quem puder né Vai ajudar muito o canal E até o próximo vídeo